Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete, dois pesos, um elástico e quem tiver uma mini-band. Se não tiver a mini-band a gente consegue utilizar o elástico. Vamos ter três blocos, o primeiro bloco com dois exercícios, os outros blocos com três. Vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é a ponte unilateral. Deitou, vai elevar o quadril, vai estender uma perna, vai descer o quadril sem encostar no chão e sobe. Desceu e subiu, mantendo a perna estendida. Trinta segundos de um lado e trinta segundos do outro lado. Segundo exercício é o agachamento com desenvolvimento. Então pega os dois pesos, segura um em cada mão, braços aqui na lateral, cotovelos 90 graus, pés paralelos na mesma largura dos ombros. Vai agachar, joga o quadril lá para trás, mantém o tronco reto durante todo o movimento. Cuidado para não deixar os joelhos irem para dentro e nem para fora, então mantém estável. Agachou, subiu, estende o peso lá em cima até um encostar no outro. Voltou, agachou, subiu, estendeu. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou, repete o bloco novamente. Três vezes, vamos lá. Ponte unilateral. Preparou. Bora, valendo. Vamos. Esforçar. Vamos. Troca o lado. Bora. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Agachamento. Com desenvolvimento. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos lá. Força. Aí. Bora. Ponte. Polilateral. Vamos lá. Valendo. Vamos. Vamos lá. Bora. Força. Troca o lado. Vamos. Força. Vamos. Aí. Vamos. Agora. Agachamento com desenvolvimento. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Vamos. Bora. A última rodada do primeiro bloco, vamos lá, preparou, valendo, vamos! Força, troca o lado, vamos! Forçar! Bora! Força, troca o lado, vamos! Força! Vamos! Bora! Aí! E... Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício é a prancha aranha. Apoio as mãos no chão. Mantenha a distância entre uma mão e outra mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Tronco e quadril alinhado. Vai trazer um pé até aqui próximo à lateral da mão. Vem até onde a sua flexibilidade permitir. Voltou. Voltou. Troca o lado. Voltou. Alternadamente. durante 40 segundos. Segundo exercício é o deslocamento lateral com miniband. Miniband. Aqui quem tem a miniband, usa a miniband. Quem não tem, pega o elástico, junta as duas pontas e faz um nó. E aí a gente consegue utilizar o elástico. Mas quem tem miniband, usa a miniband. Posicionou aqui na altura do tornozelo. Pés paralelos. Vai flexionar o joelho. Mantém o tronco resto. Joga o quadril um pouco para trás. E vai fazer o deslocamento lateral. Deslocou sem arrastar o pé no chão. Para um lado. E para o outro. Durante 40 segundos. Terceiro exercício é a flexão de braço. Posiciona aqui as mãos apoiadas no chão. A largura entre as mãos é a mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Vai descer. Desce sem perder o alinhamento do tronco e quadril. E subir. Desce até uma angulação de 90 graus no cotovelo. E sobe. Quem não consegue fazer com as pernas estendidas. Pode fazer com o joelho apoiado no chão. Só mantenha a tensão aqui no tronco. Mantenha o tronco e quadril alinhado. Desceu. E subiu. Vamos lá. Sem intervalo. Três vezes. Prancha aranha. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Forçar Mais 10 segundos Aí Bora deslocamento Lateral com mini-blend Preparou Valendo, vamos Forçar Vamos Bora Ali Flexão de braços Preparou 30 segundos Falendo, vamos Forçar Vamos Forçar Aí Bora Sem intervalo Prancha aranha Preparou Vamos Vamos Valendo Forçar Vamos Deslocamento Deslocamento Lateral Preparou Preparou Valendo Vamos 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 Forçar Vamos 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 Aí. Bora. Flexão. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. Bora. Força. Vamos. Aí. Bora. Última rodada para finalizar o segundo bloco. Prancha aranha. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Vamos. Aí. Bora. Deslocamento lateral. Vamos. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Força. 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 Aí. Aí. Bora. Para finalizar. Flexão. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Força. Vamos. Aí. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício. É a ponte unilateral isométrica. Então aqui é a mesma coisa que no primeiro bloco, só que mantém na posição. Então deitou. Sobe o quadril. Estendeu uma perna. E mantém aqui na posição durante 30 segundos. Troca o lado. Mais 30 segundos. Segundo exercício. É o afundo. Então aqui vai avançar uma perna. Vai. Agachar. Então desceu. Flexiona os dois joelhos. Em direção aqui para baixo. Sem avançar aqui o joelho da perna da frente. Então desceu. E subiu. Vai repetir o movimento. 30 segundos de um lado. E 30 segundos. Do outro lado. Terceiro e último exercício. É o tríceps bilateral com elástico. Então pega o elástico. Segurou aqui com uma mão em cada ponta. Cotovelos flexionados em 90 graus. E braços aqui na lateral. Vai manter os braços parados durante todo o movimento. Vai só fazer o movimento de extensão. Então vai estender o cotovelo. E voltar para a posição inicial. Segurando a resistência do elástico. Sem movimentar o braço. Então mantém o braço aqui na lateral. Durante 40 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente. Sem intervalo. Vamos lá. Ponte unilateral. Isométrica. Preparou. Valendo. Valendo. Força. Vamos lá. Troca o lado. Bora. Vamos. Forçar. Aí. 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 Agora, afundo. Preparou. Valendo, vamos. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo, vamos. Força. Tríceps bilateral. Preparou. Valendo. Força. Vamos. Fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Bora, segunda rodada. Ponte isométrica unilateral. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, troca o lado. Bora. Concentra. Vamos. Vamos lá. Bora. Força. Aê. Afundo. Preparou. Bora, valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Aê. Tríceps bilateral. Vamos lá. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. Bora. Vamos. Aí. Vamos. Última rodada. Ponte isométrica. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Troca o lado. Bora. Forçar. Forçar. Vamos. Aí. Bora. Afundo. Afundo. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. 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 Aí. Troca o lado. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. 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 Forçar. Vamos. Para finalizar, tríceps bilateral. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. É isso aí pessoal, finalizamos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo treino.